Meu povo, olha só essa notícia. O Banco Central da Argentina está autorizado a abrir contas para o turista que vier aqui para a Argentina. Quer saber o que é que isso vai impactar para você que está pensando em vir aqui para a Argentina? Essa pode ser uma boa notícia para quem fica naquela coisa. Como é que eu vou fazer câmbio aí na Argentina? Eu vou falar tudo sobre essa notícia aqui nesse vídeo. Fala, Bando de Lisos. Como é que vocês estão? Só o firar negada. Aqui quem fala é o Alexandre. Junto com a Michelle e o Tutano, nós somos o Lisos por aí. Se você caiu de paraquedas nesse canal, a gente fala de muita coisa boa. De viajar gastando pouco dinheiro, de como é viver fora do Brasil, de açúcar, de comida boa. Então se você não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações que a gente tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. Fora que de vez em quando a gente posta vídeo todos os dias da semana para trazer muito mais informações para você. E se você quer colaborar ainda mais com os nossos vídeos, com o nosso canal, hashtag seja membro. Você se tornando membro tem acesso a vídeos exclusivos aqui do canal da gente. Sem falar que o Liso Arretado, que é o nível mais alto do nosso clube de membros, ainda tem grupo no Telegram. E lembrando a todos os inscritos, todos os inscritos e membros do canal, vai ter o grande sorteio para os membros, exclusivo de membros, dia 13 de novembro. Vai ter o grande sorteio, vai ser uma live onde a gente vai fazer este sorteio, onde o vencedor vai ganhar camisa, vai ganhar mate, vai ganhar chocolate, vai ganhar alfajor, vai ganhar um bocado de coisa. Hoje a gente está preparando kit mais do que especial para os membros do nosso canal. Então se você ainda não é membro, hashtag seja membro e colabore ainda mais com o nosso canal. E hoje, meu povo, eu venho trazendo uma notícia bem interessante que eu peguei e saiu agora esses dias, que aqui na Argentina, o Banco Central da Argentina foi autorizado a abrir contas para os turistas estrangeiros que vão chegar aqui na Argentina e o que isso vai impactar no turismo e o que isso vai significar principalmente para o turista brasileiro que está chegando aqui. Vai valer a pena? O que é isso que está acontecendo? Vou até dar uma olhadinha aqui, vou deixar aqui o link do jornal que eu peguei essa informação para você verificar já tudo direitinho, mas falando aqui para todo mundo, deixando bem claro. O Banco Central argentino foi autorizado pelo governo a abrir contas bancárias para os turistas estrangeiros, ou seja, essa é uma forma que o governo argentino verificou de auxiliar e outra coisa, também se ajudar, economicamente falando, com os turistas a trazerem dinheiro para a Argentina, a gastar o dinheiro aqui no país para fazer a economia girar. Por exemplo, muitos turistas chegam aqui e ficam naquela, onde é que eu vou fazer câmbio? Qual o câmbio seguro? Onde é que existem as melhores taxas de câmbio? E assim, quem acompanha a gente, a gente já fala há muito tempo que não façam câmbio na Caixa Florida. Existem câmbios oficiais, casas de câmbio oficial, existem aqueles câmbios no meio da rua, onde o pessoal fica chamando, que a gente sempre fala, não faça câmbio com o pessoal que fica chamando ali. Os valores podem ser extremamente atrativos, mas a gente sempre recomenda fazer nas casas de câmbio oficial para você não cair em nenhum tipo de golpe. A gente também fala na questão do câmbio paralelo, mas é diferente. O câmbio paralelo é basicamente feito por quem vive aqui, existem empresas especializadas, mas também não é esse caso em específico desse vídeo. O que eu vou falar é o seguinte, o governo argentino, ele liberou, e é o seguinte, você que está no Brasil, você que vem fazer turismo na Argentina, você pode abrir uma conta bancária aqui na Argentina para utilizar quando você vier de turismo. Ou seja, você está no Brasil, está com viagem marcada aqui para a Argentina, você pode entrar. Eu vou deixar aqui essas informações, o jornal ainda não tem todos os detalhes ainda, mas já está tudo ok, daqui uns dias já vai estar liberado, talvez. Eu vou dar uma pesquisa aqui, se tem algum link já que propicie você já fazer essa abertura de conta, você que vai vir para cá, você pode abrir uma conta, pedir essa conta, onde você vai ter atrelado a sua conta bancária brasileira, que é necessário. Um dos requisitos é você ter uma conta também no seu nome, para que você possa fazer a transferência em dólar ou em, talvez em real, ainda não deixou claro quais as moedas serão aceitas para você fazer a transferência e já ter o valor em peso argentino na sua conta aqui. Algo interessante é que é o seguinte, você vai receber diretamente na sua hospedagem, por isso que você também já tem que ter estipulado, aonde você vai ficar o endereço direitinho, que ao se colocar nesse programa de abertura de conta para o turista, o seu cartão físico vai chegar no endereço que você colocou. Ou seja, na sua hospedagem, no seu hotel, no seu Airbnb, vai chegar o seu cartão físico para você utilizar o seu cartão de débito em qualquer estabelecimento aqui da Argentina, já em pesos argentinos. E isso eu achei bem legal, bem interessante. Não sei qual vai ser a cotação utilizada, no site não deixou claro qual vai ser a cotação utilizada para fazer esse trâmite, mas é uma forma que o turista tem de facilitar a vida. De assim, ah, não vou ter que me preocupar depois de chegar aqui, sair para fazer o câmbio e tudo mais. É uma forma de facilitar, eu vi isso, achei interessante. Mais uma vez, não sei qual vai ser o valor da cota, mas é bem interessante. Lembrando que o seguinte, ah, e quando eu estiver aqui e tudo mais, terminou minha viagem, como é que eu faço para transferir de volta para o Brasil? O governo, pelo menos é o que tem na matéria, é falando que o seguinte, após o fim da estadia, se houver ainda um saldo, esse saldo vai ser convertido novamente na moeda em que você fez a transferência e retornará diretamente para a sua conta, ou seja, no Brasil. Mais ou menos isso que aconteceria. Lembrando mais uma vez que eu não sei quais são as taxas, não sei qual será a cotação, por isso que é algo que se deve observar antes de fazer. Pois é, é algo bem interessante. E assim, os benefícios que isso traz é o seguinte, você não corre o risco de pegar células falsas, que isso acontece muito, infelizmente, isso pode acontecer se você for, tipo, fazer um câmbio, que seja aqueles câmbios no meio da caixa florida, e isso já não vai acontecer. É algo que eu achei realmente interessante, vale a pena dar uma olhadinha para ver se realmente vale a pena ou não. Lembrando que existem os requisitos para você fazer isso, que é como eu tinha falado, é obrigatório quem for abrir a conta bancária aqui na Argentina, o turístico que for abrir a conta bancária, tem que ser o mesmo titular da conta bancária, por exemplo, do Brasil. Não pode eu pegar assim, ah, por exemplo, eu tenho uma conta bancária, mas a Michelle que vai entrar, abrir a conta na Argentina, eu não posso transferir de uma conta terceira para ela, ou seja, eu que tenho que transferir diretamente para a minha conta, tem que ser a mesma pessoa, e isso é de extrema importância. Essa e outra coisa, existe o valor máximo de 5 mil dólares que pode ser feito transferência para a sua conta argentina a turismo. Essa, pelo menos essa é a informação que a gente tem da matéria, que esse é o valor máximo estipulado, que é uma forma de, não sei, esse é o valor que eles estipulam como um máximo. E outra coisa interessante, que é o seguinte, você, nessa parte, você já não é necessário utilizar o seu cartão de crédito internacional, que você vai pagar várias taxas e tudo mais, vai pagar o valor atrelado ao dólar no dia do pagamento, ou seja, é uma forma talvez de economizar. Mais uma vez eu falo e repito que eu não sei qual será a taxa, não sei qual será a cotação cobrada, não sei se terão taxas internacionais para você fazer a transferência ou não, essa notícia saiu, que foi aprovado, ainda não se tem uma data, que pronto, a partir de hoje já está fazendo, eu vou dar uma olhadinha, e se já tiver informação, vou colocar no box de informações, então vamos dar uma olhadinha lá, que vai estar o link da matéria, e talvez tenha algum outro link, que é já referente a fazer ou não a conta bancária. Essas são as informações que eu trouxe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais informativo, hoje era para ter sido um vídeo de vlog, só que o seguinte, meu povo está fazendo um calor terrível aqui, vai ter vídeo falando para quem está vindo para a Argentina agora, novembro, dezembro, para ter muita atenção, que eu acho que é um vídeo extremamente importante, porque muita gente não está preparada, porque o que está acontecendo, que é o verão argentino, então vai ter um vídeo explicando, falando um pouco mais sobre isso, mais na frente vai ter vlog, eu e o Tutano, que a Michelle está em viagem, viajando a trabalho, então espero que vocês tenham gostado, é isso, grande abraço, meu povo.